O que tá bom tá? O que tá bom tá? O que tá bom tá? Vamos então continuar remelecendo É bem melhor do que sambar O que tá bom tá? O que tá bom tá? Vamos então continuar no remelejo O que tá bom tá? O que tá bom tá? Vamos então continuar remelecendo É bem melhor do que sambar O remelejo é sacudido Lembra tanta de sangue A gente pula, pula, pula Eu me sacudo, me balançando E não quero mais parar Caramelo, pau, doente O remelejo é sacudido Lembra tanta de sangue A gente pula, pula, pula Eu me sacudo, me balanço E não quero mais parar O que tá bom tá? O que tá bom tá? O que tá bom tá? Vamos então continuar no remelejo O que tá bom tá? O que tá bom tá? Vamos então continuar remelecendo É bem melhor do que sambar É bem melhor do que sambar O que tá bom tá? Vamos então continuar no remelejo O que tá bom tá? O que tá bom tá? Vamos então continuar remelecendo É bem melhor do que sambar O remelejo é sacudido Lembra a dança de sangue A gente pula, pula, pula Eu me sacudo, me balanço Me remelejo Quando tanto remelejo E não quero mais parar O remelejo é sacudido Lembra tanta de sangue A gente pula, pula, pula Eu me sacudo, me balanço Me remelejo Quando tanto remelejo E não quero mais parar Lemelejo, remelejo, remelejo Caralho, pula, pula, pula Lemelejo, remelejo Caralho, pula, pula, pula Lemelejo, remelejo O Caramelo Fundo é